Oi turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Você já está preparado? Já pegou seu lápis, a borracha e o livro de matemática? Eu espero que sua resposta seja sim, mas se você ainda não organizou o material, então você vai pausar o vídeo, organizar e depois voltar a assistir a aula. É muito importante que você esteja com todo o material próximo de você. Na aula de hoje nós vamos ter a acolhida, depois eu vou explicar o conteúdo para vocês e na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre números ordinais e também formas geométricas. E para finalizar, nós vamos resolver algumas questões do seu livro de matemática. Então, vamos iniciar nossa aula com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos continuar a leitura deste livro, que tem por título O Patinho Feio. Quem organizou este livro foi o MEC, o Ministério da Educação. Nós vimos nessa história que a pata Sofia chocou seis ovos. E os ovos abriram. Nasceram cinco patinhos bem bonitos. Um ovo estava demorando a se abrir, então a pata Sofia continuou chocando. Nós vimos que, enfim, o ovo se abriu e nasceu um patinho totalmente diferente dos outros. E toda a bicharada e até mesmo os irmãos do patinho faziam comentários a respeito da aparência dele. Nós vimos que o patinho ficou bastante triste e resolveu fugir. Então, turma, vamos continuar a nossa leitura do dia. Nadou durante todo o dia em busca de um lar que o acolhesse. Já anoitecendo, o patinho chegou a uma lagoa cheia de marrecos. Ele se aproximou e tentou se agrupar. Novamente, zombaram dele. Olha só, turma, os marrecos zombando do pobre patinho. Você não pertence à nossa família, pato feio que não sabe mergulhar. Rejeitado, o patinho partiu. Não só nadou, como andou muito. Quando quase se aberava de um rio, vi um bando de gansos flutuando sobre as águas. Eles são cinzas e se parecem comigo. Achei a minha família, mas os gansos o expulsaram com ruídos estridentes. Não aceitamos estranhos em nosso lar. Olha só, turma. Mais uma vez, o patinho sendo expulso. No entanto, o patinho desprezado nunca desistia. Enquanto procurava, ia crescendo e se emplumando. Certo dia, encontrou uma grande lagoa, onde viviam aves de pescoços longos e sinuosos, de plumas alvas com elegância inigualável. Essas aves foram dóceis com o recém-chegado. Então, ele resolveu ficar todo o inverno, sendo bem cuidado e amado. No início da primavera, em uma manhã perfumada pelas cerejeiras, o pato acordou com um grande alvoroço. Que linda plumagem! Quanta beleza! Olha só, turma. Veja como ele ficou. Sem acreditar nos elogios, ele olhou para o reflexo na água e se deu conta de que pertencia àquela família. Na verdade, o patinho feio era um cisne, o mais bonito de todos. Olha só, turma. O patinho feio acabou descobrindo que era um cisne. Um cisne belíssimo. Então, turma, esse foi o final da nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Turma, agora chegou o momento em que eu escolho duas palavras do texto para conversar com vocês. Eu escolhi a palavra primavera e inverno. Essas palavras nós encontramos no texto lá no finalzinho, quando o patinho feio encontra um grupo de cisne e os cisnes foram tão legais com ele que ele decidiu passar o inverno com os cisnes. E quando chegou a primavera, nós vimos que o patinho feio ele se desenvolveu e a plumagem dele começou a aparecer. Então, ele percebeu que ele não era um pato e sim um belo cisne. Agora, nós vamos começar a analisar essas duas palavras. Veja, turma, que na outra acolhida nós analisamos a palavra outono, não foi isso? Hoje nós vamos analisar primavera e inverno. Turma, essas palavras elas são as estações do ano. Outono, inverno, primavera e verão. A única palavra que nós não vamos analisar é verão. Essas palavras são as estações do ano, não é, turma? Então, vamos agora analisar a palavra primavera. Turma, quantas letras tem a palavra primavera? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. nove letras que formam a palavra primavera. Vamos agora identificar quais são essas letras? Veja, P, R, I, M, A, V, E, R, A. Primavera. Essas são as letras dessa palavra. Agora, vamos contar quantas letras tem a palavra inverno? Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete letras que formam a palavra inverno. Agora, quais são as letras da palavra inverno? Vamos lá? I, N, V, E, R, N, O. Inverno. Turma, vamos agora identificar as sílabas. Veja que eu vou marcar a sílaba ao passo que eu vou pronunciando esta palavra. Então, quantas vezes eu abro a minha boca? Esse será o número de sílabas dessas palavras. Então, as sílabas da palavra primavera é pri, uma, não é isso? Ma, duas, ve, três, ra, quatro. A palavra primavera tem quatro sílabas. E a palavra inverno? Vamos lá? Olha só. In, uma, ver, duas. Sílabas. No. Três. A palavra inverno tem três sílabas. Inverno. Ok? Turma, quais são as letras que aparecem na palavra primavera e também aparecem na palavra inverno? Vamos analisar? Olha só. A letra P só temos em primavera. A letra R nós encontramos em inverno também. Olha só. aqui nós temos um M. A letra I também encontra na palavra inverno. A letra M só tem na palavra primavera. A letra A nós vamos encontrar apenas na palavra primavera. V nós temos em primavera e também em inverno. Com o E também. Veja, nós temos E em primavera e também temos E em inverno. o N. O N nós encontramos apenas na palavra inverno. E o O também apenas na palavra inverno. Então, turma, essas foram as palavras que eu escolhi para a acolhida de hoje. E aí, turminha, gostaram do final da história? Eu espero que sim. agora chegou o momento de explicar o conteúdo para vocês. E como eu já falei, na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre números ordinais e formas geométricas. Nós vimos em outras aulas de matemática que os números ordinais nós usamos para representar a ordem de algo ou sua posição. E esses aqui, olha só, são alguns dos números ordinais. Nós lemos eles dessa forma. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Veja que para representar esses números, os números ordinais, nós usamos o número e o símbolo. Esse símbolo indica que é um número ordinal. Ok, turma? Então, veja, aqui eu coloquei uma sequência de flores. Qual é a primeira flor? Olha só, essa daqui. Então, essa flor é a primeira da fila, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta e essa é a quinta. Entendeu, turma? Então, nós usamos os números ordinais para indicar a posição de algo ou alguém. Então, nós indicamos a posição dessas flores. Imagine que vocês estivessem em uma fila e nessa fila tinha duas pessoas na sua frente. Então, nós temos a primeira pessoa, a segunda pessoa e a sua posição é de terceira pessoa. Então, você é a terceira pessoa da fila, ok? Então, esses são os números ordinais. Vamos agora revisar as formas geométricas. Nós vimos essas formas geométricas básicas, olha só, o quadrado, o retângulo, o triângulo e o círculo. Aprendemos que o quadrado ele tem quatro lados, um, dois, três, quatro. Aprendemos também que o retângulo tem quatro lados, olha só, um, dois, três, quatro lados. Vimos que o triângulo ele tem três lados, um, dois, três. E o círculo ele tem um contorno curvo, ok turma? Então, acabamos de revisar as formas geométricas. Não esqueça que essa figura nós chamamos de quadrado, essa de retângulo, essa de triângulo e essa de círculo. Pessoal, agora chegou o momento de resolver algumas questões do seu livro de matemática. Então, pegue o livro, você vai abrir ele na página cinquenta e quatro. Na página cinquenta e quatro, nós vamos resolver a questão de número sete, que diz assim, pinte a forma que está na terceira posição da esquerda para a direita. Então, observe. Veja turma, a esquerda é aqui, não é isso? Então, nós vamos pintar a forma que está na terceira posição. O quadrado está na primeira, o círculo está na segunda posição e o triângulo está na terceira. Então, nós vamos pintar o triângulo porque essa forma está na terceira posição. Ok? Vamos agora para a página cinquenta e cinco. Nós vamos resolver a questão de número oito que diz assim, escreva o numeral um no quadrado, o dois no círculo e o três no triângulo. Olha só, nós vamos escrever o número um no quadrado. Qual dessas formas geométricas é o quadrado? Isso mesmo, turma, essa primeira aqui é o quadrado. Então, você vai colocar o número um dentro do quadrado. Então, veja, você vai colocar o número um dentro da forma geométrica quadrado. Ele pede para colocar o número dois no círculo. Veja, turma, o círculo está aqui. Então, no círculo, olha só, vocês vão colocar o número dois. e para finalizar, ele pede para colocar o número três no triângulo. O triângulo está aqui, não é, turma? Então, dentro do triângulo, vocês vão colocar o número três. Turma, vamos agora para a questão de número nove que diz assim, use as linhas como referência para medir. Note como foi posicionada a tampa da caneta. Observe aí a tampa da caneta. Veja que ele posicionou abaixo da linha vermelha. Qual é mais comprido? Seu lápis ou sua caneta? Então, aí na sua casa, você vai pegar o seu lápis e sua caneta, vai posicionar os dois aqui, abaixo da linha vermelha e vai contar quantas linhas cada um ocupa. Depois, você vai comparar e vai descobrir quem é o mais comprido, ok? Depois, a questão vai perguntar, tem outro jeito de comparar o tamanho desses objetos? Turma, em outras aulas de matemática, eu mostrei para vocês que sim, que existe outros jeitos de comparar aí o tamanho dos objetos. Veja, eu falei que vocês poderiam usar como unidade de medida um outro objeto qualquer e medir aí o comprimento de outros objetos. Então, veja, se eu quisesse ver o comprimento desse lápis, eu poderia pegar uma borracha, um clipe, um palito de fósforo e ir colocando no comprimento da caneta e ver quantas vezes esse objeto cabe no comprimento da caneta. Assim, eu descobriria o comprimento dessa caneta. Ok, turminha? Então, quando acabar a aula, você vai fazer essa experiência da questão 9. Vamos agora para a questão 10 da página 56 que diz assim, observe a posição dos braços das balanças e compare o peso dos objetos. Então, nós vamos observar essas balanças e vamos comparar o peso desses objetos. Veja, turma, que eu falei para vocês em outras aulas de matemática que nós precisamos observar a balança. Se os dois tracos estiverem em equilíbrio, ou seja, na mesma altura, a massa do objeto que está nesse prato é igual à massa do objeto que está nesse outro prato. Então, veja, vamos observar aqui as balanças. Observe na primeira que em um dos pratos tem uma bola e no outro prato tem um peso de 1 kg. Veja, turma, que os pratos eles estão desequilibrados. O prato que tem 1 kg ele pesou mais, ele baixou mais, então quer dizer que a bola é mais leve que 1 kg. A segunda balança observe que os pratos estão em equilíbrio na mesma altura, então a massa da caixa de leite é igual a 1 kg. E a última balança observe que o prato que está a melancia baixou e o prato que está o peso de 1 kg está um pouquinho mais acima, então quer dizer que a melancia é mais pesada do que 1 kg. ele pergunta circule qual é mais leve dos 3 turma quem é o mais leve nós vimos aqui é a bola então vocês vão circular a bola ok turminha? Veja que nós vimos que a bola é mais leve que 1 kg a caixa de leite é igual a 1 kg e a melancia o pedaço de melancia é mais pesado que 1 kg. então a resposta dessa questão é a bola vocês vão circular a bola porque ela é mais leve então turma essas foram as questões do dia eu espero que vocês tenham acompanhado assim que acabar essa aula você vai terminar de resolver a questão de número 9 e depois enviar a sua atividade para a professora não esqueça turma essa foi a nossa aula do dia eu espero que vocês tenham gostado bastante eu vou ficando por aqui mas vou te esperar na próxima aula de matemática tchau e até a próxima Tchau 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 Tchau